É doloroso a perda de um filho, é uma dor que dói, 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 mas a gente tem que reverter essa dor e luta. A pacificação de polícia comunitária, de sou da paz, e aí não é só a polícia, vários projetos culturais, é aquela que vem com essa ideia de pacificação. No caso do Rio, que a gente acabou de voltar de lá, ela não está explícito, é uma política com muito dinheiro, ela é limpiada, copa, um monte de ong, não sei o que lá, mesmo assim a gente sabe que também lá no Rio, com a pesa bola, ela também se continua, tiros frontais, na nuca e de curta distância. Tem umas certas mídias que ela caiu ataque do PCC e a gente não aceitamos de jeito, de forma alguma, entendeu? Porque até o PCC em Criásco, ele foi vítima também, nos crimes de maio, da turbulência do que fizeram, e infelizmente passaram a mão na cabeça do crime, mas a gente não tem nada a ver com o crime, porque não foi o crime que matou nossos filhos. Levar o grito da periferia para o centro, não deixar o centro puxar só quando tem interesses teóricos, que é só teoria, porque a prática somos nós, a encaramos. O pai, quando eu fui sair uma sexta-feira, o pai nem se ligou, mas isso corresponde a minha mente. Uma vez ele falou assim, meu filho, vai, mas toma cuidado com a polícia. Meu pai é manegino, trabalhador e tal, eu também não sou santo, porque, né, eu sou católico, mas assim, não mereço morrer na mão da polícia, na mão da polícia, na mão da polícia, na mão da polícia. Boa noite. Hoje, Sarau da Brasa, certo? Esse aqui é o Sarau da Brasa. Hoje aqui a gente está recebendo as mães de maio, para fazer o lançamento do livro do Luta a Luta. Foi lançado... Dia 13 de maio. Dia 13? Não, 12 de maio foi o lançamento do livro. E a gente, através do Danilo, a gente recebeu um convite para colocar um texto que todo mundo aqui conhece, que é o Manifesto do Sarau da Brasa, para entrar nesse livro. E no dia eu fui para ver o lançamento, e achei que era muito interessante trazer isso para cá, essa discussão para cá, para o bairro de Vila Brasilândia. E a gente sabe que aqui tem várias mães de maio, né, talvez não estão dentro do movimento, mas tem várias mães de maio. Salve e família, licença aí para chegar. Mas estou muito feliz de poder chegar e ter esse momento de compartilhar a palavra, a história e a luta com esse quilombo cultural aqui, que é uma resistência não só aqui para São Paulo, mas para o Brasil inteiro. Não foi outra razão de simplesmente fazer uma leve ponte e incluir o texto de vocês, o manifesto de vocês, nesse primeiro livro das mães de maio. Mas antes de falar do livro, só dá uma ideia rápida, um pouco complementar sobre a história do movimento, porque acho que ninguém me dá para falar do que esses três guerreiros estão aqui, né. Mas o movimento Mães de Maio surgiu a partir, aqui em São Paulo, surgiu a partir daquele fatídico episódio que é conhecido pela grande imprensa, na boca do povo, como os ataques do PCC, né, em maio de 2006. Mas todo mundo que estava do outro lado da ponte, estava na quebrada, conheceu pelo outro lado. Aqueles dez dias de massacre, de genocídio, principalmente nas periferias todas do estado, mas principalmente na grande São Paulo, na Baixada Santista e em Guarulhos. de 12 de maio de 2006 até dia 20 de maio de 2006, foram mortos, tem dois números estatísticos sobre esse episódio, né. Um que ficou mais conhecido também, fala em 493, principalmente jovens mortos, pela polícia, a grande maioria deles. Tem uma outra estatística, aí a gente fala em 575 pessoas, em 10 dias, menos de 10 dias até. Então o movimento Mães de Maio começa, surge daí, surge de três mães guerreiras, dentre essas três, a Débora, puxando esse bonde de resistência. Lá na Baixada Santista, em São Vicente, que a partir desse episódio, e tantas histórias de morte nas circunstâncias mais absurdas que você possa imaginar, que eles vão contar um pouco melhor do que eu, elas três falam, não, isso não vai ficar assim. Hoje passado aquele impacto inicial, foram correr atrás entre si e das famílias, buscar construir um movimento de resistência, para botar a boca no mundo e tentar reverter essa situação. Ou no mínimo amenizar, no mínimo evitar mais mortes nas periferias todas do Estado, nas quebradas e mesmo no centro, na periferia do centro, né. Mas sabendo que os mortos são principalmente jovens, negros, moradores de periferia, entre 16 e 24 anos. A grande maioria, mais de 90%. Mas, de lá pra cá, infelizmente com outros tantos episódios, como foi o caso dos crimes de abril de 2010, na Baixada Santista também, que durante o mês de abril, mataram-se 32 pessoas, né, 33. E tinha uma lista do grupo de extermínio, mesmo que o grupo de extermínio que atuava, atuou em maio de 2006, tinha uma lista de 50 pessoas para assassinar. E por causa do grito das mães, essa lista foi parada. Felizmente, já ali, algumas vidas foram salvas por causa do grito dessas mães, pais, familiares, amigos e amigas de vítima. De lá pra cá, o movimento tem se fortalecido muito. Hoje, as mães de maio fazem parte de uma rede nacional de familiares, amigos e amigas de vítimas da violência do Estado, que inclui também familiares, amigos e amigas de presos e presas, né, que tem uma grande referência, e vale a pena sempre ressaltar, uma grande referência, foi um grande exemplo, e o show ensinou muito, ensina muito para as mães de maio. O pessoal da rede de comunidades de movimentos contra a violência no Rio de Janeiro, que há mais tempo resiste em todas as quebradas lá do Rio, resiste contra as operações policiais, cotidianas lá, e mesmo agora, com as tais UPPs, Unidades de Política Pacificadora, a gente sabe que está vindo do Rio agora, né, lá no Pavão, Pavãozinho, acabaram de assassinar um rapaz com a filha grávida, com a filha, não, com a esposa grávida de nove meses, 16 anos grávida de nove meses, então a coisa continua acontecendo, infelizmente. A gente vive num estado dito democrático, mas que já, em 1990, teve aquilo que a gente demarcou a abertura da Era das Chacinas nas periferias, foi a Chacina de Acari, em 1990. Cinco pessoas que continuam desaparecidas até hoje. E de lá pra cá, a gente podia falar do massacre do Carandiru, em 92, da Candelara, em 93, da Eldorado dos Carajás, em 95, e a gente poderia falar todos os anos algum acontecimento desse impacto, dessa violência e tal. Os crimes de maio de 2006, infelizmente, foram o pior deles. Com esses números e com essas histórias, que só quem viveu na pele, quem está lutando por isso, quem está, às vezes, buscando o seu filho desaparecido, é que pode falar, é um pouco essa luta que marca a história das mães e que marca a construção do livro. No livro, a gente buscou, eu e a Débora editamos, mas todas as mães participaram, cada uma na medida que pode, mas a gente buscou trazer testemunho direto das mães, do texto dos espíritos dos mães e familiares, o seu Francisco também escreveu. A Fran, que é filha do seu Francisco, irmã de um desaparecido, e que está fazendo o trabalho de mestrado dela sobre isso, na PUC, também escreveu. A segunda parte, a gente fez questão de reunir escritores poetas periféricos que estão fazendo a mesma luta de outra forma, outra linguagem, nos vários quilômetros, vários saraus aqui de São Paulo, e uma terceira parte com textos de outros movimentos como a Rede Contra a Violência, com o pessoal das FAP e do Realtor da Morte da Bahia, parceiros que caminham junto com o movimento, juristas, jornalistas, que caminham junto com as mães. Então esse é o livro, é o primeiro livro. A gente está com uma ideia que ainda está engatinhando, mas a gente talvez faz para o ano que vem o segundo livro, que inclusive vai tentar buscar um pouco melhor e resgatar a história dos meninos que sofrem a violência do Estado. Então, sejam aqueles que foram mortos das maneiras como elas vão falar, seja quem está pagando veneno na Fundação Casa, quem está pagando veneno em alguma prisão. Então, essa relação deles com as suas famílias, mães e filhos, pais e filhos, essa ideia por ano que vem que o Sarau da Brasa já está convidado de novo, né Débora, a somar nessa construção. E, por último, é uma satisfação pessoal e com certeza do movimento, mas aí vocês podem falar melhor, estar aqui no Sarau da Brasa, estar aqui numa referência tão importante como é esse quilombo aqui de vocês. Eu sou a Débora, eu sou a coordenadora do movimento Mães de Maio. O movimento Mães de Maio surgiu após a morte dos nossos filhos, os crimes de maio de 2006, que foi aquele a retaliação da polícia em cima da população da periferia. E foi vitimado o meu filho, ele era um garí de 29 anos, que trabalhou de atestado médico com 15 pontos na boca e de manhã e quando foi à noite mataram ele no mesmo local que ele varreu. Enfim, eu fiquei muito debilitada por escutar a morte do meu filho pelo rádio e não aceitava, não acreditava, mas o nome dele foi um nome programado. Eu não queria acreditar, mas acabou constatando que tinha sido o meu filho. Bom, pois bem, eu caí em cima de uma cama, fiquei doente, fiquei muito debilitada durante 40 dias, só bebia, água e fumava cigarro. E caí numa fraqueza muito grande e caí na cama do hospital. E depois daquela cama do hospital ele me levantou, ele apareceu pra mim e ele falou, mãe, levanta. A senhora é uma guerreira e a minha morte não foi em vão. As horas saem à luta por vidas. Vamos reverter esse quadro de impunidade, que eu sei que vai ficar na impunidade porque nós somos pobres, nós somos não temos vozes. Eu falei, nós vamos ter voz. A minha bandeira vai ser a bandeira da injustiça social e eu vou lutar. E assim que eu saí do hospital, que eu recebi a alta, eu fui procurar as mães e conscientizar as mães que tinham que vir pra luta. Meu nome é Clávia Gonzaga, sou mãe do Marcos Paulo. Na verdade, a história do meu filho começou depois da morte de um policial, do irmão de um policial no Morro dos Macacos, no Guarujá. e sempre após a morte de um policial tem toque de recolher porque a Baixada Santista sabe que eles iriam se vingar. Só que houve comentários de que não era pra fechar portas e nem pra gente se recolher porque estaríamos todos protegidos. E na data do dia 21 de abril de 2010, feriado, a cidade lotada, turista e meu filho não tendo nada pra fazer em casa, eu trabalhando, trabalho no período noturno, ele me liga pra pedir pra sair. Eu acho que uma mãe segurar um menino de 18 anos é meio difícil, principalmente num feriado. E ele foi pra uma festa. O meu dilema sempre foi não deixá-lo sair de madrugada. Então, se ele quer ir pra uma festa, ele teria que sair antes da meia-noite. E foi o que aconteceu. E ele saiu no dia 21, curtiu a festa. na verdade, a festa foi numa casa, com os amigos, saiu da festa, sempre tem horário de terminar quando é residência, eles foram pra um barzinho próximo. E nesse barzinho não vendia cigarro, tava ele acompanhado com um amigo dele que fumava e eles saíram pra poder comprar esse cigarro. Teve uma pequena discussão entre um amigo e outro pra saber quem ia. Em cima da moto, meu filho pegou o capacete, na verdade fugiu, subiu em cima da moto, fugiu. Na hora que virou a esquina, todos escutaram os tiros. Então, deu tempo da turma que tava nesse barzinho sair correndo pra poder ver o que tinha acontecido. Então, eles conseguiram ver que tinha dois carros, duas motos, dentro do veículo dois homens encapuzados e dentro da moto, em cima da moto, também dois homens encapuzados. e executaram o meu filho com dez tiros em pontos vitais, coração, pulmão, ouvido, enfim. Depoimentos de pessoas que não quiseram aparecer por represária, medo mesmo, que conseguiram ver o fato, disseram que eles fizeram batida policial, os homens que estavam em cima da moto, fizeram batida policial, pegaram o RG na mão do Marcos Paulo, pegaram da mão do Eric, que era um amigo dele, jogaram no chão, conseguiram escutar que ele falou para o rádio, pegamos a pessoa errada, aí o outro respondeu, tá na chuva é para morrer. E eu percebi que eu não era a única, como eu, como outras mães perderam o filho de uma forma tão trágica como eu perdi. E eu entrei nessa causa com garra, sem medo, também não tenho medo, se tiver que acontecer alguma coisa, eu já perdi a metade da minha vida, então que venha. Sou Francisco Gomes, pai do Paulo Alexandre Gomes, também no mês de maio de 2006, no dia 16 de maio, ele saiu dizendo que ia para casar a namorada, só que ele não foi, estou conversando com um amigo dele no bar, que estava aberto naquela noite, e não apareceu mais, são cinco anos já. é que naquela noite lá, na briga do PCC com a polícia, aquele caos todo que estava aqui em São Paulo, morreram muita gente, foram 495, acho que foi bem mais de 600, né, e executaram-se, no fim do sublime, executaram ele, porque só pode ser a polícia mesmo, porque no mesmo, no mesmo dia, eu, na rua, eu vi para o policial da rota, rodeando o bairro, tudo, no dia seguinte, nos outros dias, e depois eu fui na polícia, na corrigidoria, citei os fatos de reconcílio, eles negam e falaram que não, que naquele dia não tinha casa de rota e um parceiro no local. E infelizmente o meu filho foi embora, né, pobre, negro, bairro pobre, não pode andar na rua depois das 10 horas da noite, nem a empresa não vai, eles executam assim, naquela época. E hoje está acontecendo a mesma coisa, em menos proporção, mas naquele, mas continua a mesma coisa. Quer dizer que a minha luta das mães de maio, que eu me juntei com eles, eu moro lá em Itaquera, no outro lado do mundo, né, mas eu encaixei com eles porque eles estão nessa luta, né. Eu sei que eu não vou ter meu filho de volta, nem ela vai ter também, nem ela, mas a gente está plantando uma semente para ver se melhora um pouco essa onda de violência, acaba um pouco essa corrupção, né. Que o nosso governo dê mais, mais assim, mais treinamento para os militares, mais, um salário digno, e um tratamento psicológico, para não pôr um psicopata na rua com uma arma na mão, com uma quadra, matando inocentes, assim, licitamentando. É isso. Na verdade, assim, a gente escuta de tudo, né, a gente está nessa causa, então a gente tem que estar aberto para escutar o que vir pela frente. E eu escutei muitas coisas, ah, será que teu filho não era envolvido, será que ele não tinha? Então, assim, eu não preciso provar nada para ninguém, né. Mas, eu escutei muito, ah, ele estava em periferia, né, eu não moro em periferia, mas já morei. Então, devido ter morado, a turma dele era de periferia. Ah, o que uma pessoa de 18 anos estaria fazendo? Uma periferia às 4 horas da manhã, que era quando ele estava voltando para casa. Porque ele foi assassinado às 4 horas da manhã. Então, assim, quem mora em periferia, quem é negro, quem é pobre, não pode viver? Ou tem que ficar dentro de casa porque sabe que sair na rua vai morrer? Não é bem por aí, né? Bom, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui presente e também quero agradecer essa bela riqueza do depoimento do Sarau da Brasa enriquecendo o nosso livro. eu acho que tem que ser assim, a gente tem que dar mais oportunidade quando a gente tem um projeto que dê visibilidade para a nossa periferia. Porque nós somos da periferia, me identifico com a periferia e enfim, eu acho que a gente tem que dar voz a esses atores da periferia que muitas vezes não são ouvíveis, são desvalorizados pelas elites do nosso Estado, do Estado capitalista e enfim, eu acho que esse é o caminho, é uma porta que nós abrimos e a gente não vamos fazer esse trabalho aqui, a gente vamos tentar fazer muito mais, porque agora é uma missão de estar resgatando também as famílias dos crimes de maio de 2006, também daqui da Brasilândia. eu vou com essa missão, vou para cima, vou tentar fazer, a gente vamos fazer a publicidade sobre isso e a gente tentar vir outras vezes aqui, porque é fundamental, porque a gente não luta pelos nossos filhos, a gente luta, a gente quer a verdade, a memória e a verdade dos 600 jovens mortos em maio de 2006, um espaço de uma semana e a gente quer, o Estado tem o dever, o Estado tem o direito de dar uma satisfação para as mães, para a população, trazer à tona o que houve de fato, apesar que nós mães familiares sabemos o que houve, porque era um aneletoreiro, o Estado, a base da corrupção, ele sequestrou os parentes dos presos, os miseráveis que eles próprios encarcera e pegava e fazia sequestro das pessoas, dos parentes e houve a rebelião, a gente sabe, eles estavam presos, eles não tinham como se defender, o modo deles se defender era dessa forma, atacando quem estavam atacando ele e foi assim que eles fizeram e a gente também tem dúvida se vários policiais que morreram, morreram por parte do crime organizado, porque até então a gente sabe de alguns que foram mortos pela pobre do amigo de fada deles, que foi o caos do assassino do coronel Emílio. Então daí pra lá a gente vamos sim, a gente vamos construir uma democracia brasileira, as mães têm autonomia, as mães vão pra cima desse Estado burguês, desse Estado que criminaliza a nossa periferia, desse Estado que extermina nosso jovem, que tem o prazer pra saciar o Estado democrático que eles dizem de direito, das estatísticas, de lavar as vielas das periferias com o sangue dos nossos filhos, nós somos mãe, nós somos vida, nós não admitimos isso mais, a gente exige sim que o Estado venha se desculpar, a gente não quer o dinheiro do Estado porque o dinheiro do Estado é um dinheiro podre, é o dinheiro do nosso suor, dos nossos impostos, a gente quer sim que o Estado se retrate e diga eu errei, eu matei, porque foi eles que mataram os nossos filhos e a gente exige isso, a gente pede a federalização dos crimes de maio e a gente está fazendo um trabalho muito grande com a comissão com a comissão especial da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, eles vão voltar porque eles já vieram aqui lá na Baixada Santista em maio, mas eles vão voltar, nós estivemos em São Paulo na Unifesp junto com o Danilo e algumas reportagens assim, mas bem completamente assim, não se mostrando que isso era um jornalista, mas era um jornalista que são a jornalista que acompanha a gente desde o começo, ela fez um trabalho para a Estima Internacional denunciando os crimes de maio e a gente chamou também ela, chamamos uma vítima também da ditadura militar que é uma jornalista, diretora do Sindicato de Jornalistas de São Paulo para presenciar a fala da ministra, que a ministra se encontrou conosco para dizer que ia fazer uma audiência pública, que ia falar circulando esse plano, mas nós fizemos um encaminhamento que é um encaminhamento justo, nós queremos que o Estado mostre onde foi enterrado os meninos nas covas coletivas, a gente quer exumação desses corpos, a ministra ela abraçou esse encaminhamento, a gente quer que faça exame de DNA, porque no nosso movimento tem familiares que estão procurando seus filhos, porque o Estado foi um Estado omisso, foi um Estado autoritário, eles mataram no começo, eles enterraram os meninos em cova coletiva, e a gente tem relação de nove, dezenove corpos, mas a gente sabe que é muito mais, e a gente vê aqui, na militância, durante cinco anos e três meses, o seu Francisco procurando o seu filho, e a gente tem certeza que numa dessas covas coletiva está o resto mortais do filho do seu Francisco, nós vamos lutar pelos desaparecidos e nós vamos mostrar que o Estado ocultou os cadáveres e os crimes vai ter que ser reparado, reparado sim, pela democracia, porque se não tiver uma justiça para os crimes de maio, se não tiver uma justiça para esses crimes tão págoros, a gente não tem uma democracia, porque os crimes que foram cometidos eram época de eleição, e o nosso presidente Lula, na época, ele tinha oferecido a Guarda de Segurança Nacional para o Estado de São Paulo, e o governo do Estado de São Paulo não aceitou a Guarda de Segurança Nacional, por quê? Porque o país poderia, ele, na visão do partido, ele ia mostrar que não tinha controle da situação e como não tinha, ele pegou, ele falou, não aceitou, porque a Guarda de Segurança se tivesse no Estado de São Paulo, ela ia, não ia, eles não poderiam fazer o que eles fizeram, mandar a Guarda de Segurança do Estado de São Paulo ir para as periferias fazer o que eles fizeram, então se tivesse a Guarda de Segurança do governo Lula, do presidente Lula, jamais eles iam fazer essa triculdade que eles fizeram nas periferias, então o governo achou que dessa forma eles podiam mostrar como um todo o país que era um poder, ele estava sendo candidato a presidente da República, então ele tinha que mostrar que não era, que ele tinha a força para combater esse inimigo que o inimigo maior que para eles era o crime organizado, aí a gente sabe que o crime organizado é o Estado, é um crime tão organizado que eles fazem, eles assinam e não dá nada para eles porque o crime organizado muitas vezes ele é criado a base da corrupção que essa molecada fica sendo escravo do Estado a pagar madeira para policiais a pagar, aí a gente sabe como é que é o proceder e as mães estão aqui para denunciar. A gente teve um conhecimento que o ML em um dos causos lá da Baixada Santista no Sobicente, eles trocaram as roupas no ML dos meninos que foram à chacina porque a maioria dos crimes de maio foi chacina, onde estava quatro, cinco numa esquina eles passavam e eles metralhavam os encapuçados, né? E esse menino, o Vitor e o Anderson eles foram trocados as roupas no ML teve aquela confusão no exame cadavérico e com dois meses ele mandou arquivar e falou para a mãe não ir para cima dessa situação não denunciar o ML porque o ML naquela época estava trabalhando sob pressão eles não podiam fazer a perícia a polícia falou que quem fosse matava e então o próprio ML sobeu pressão dos policiais dos agentes do Estado principalmente dos policiais militares então a gente luta por essa esse desequivamento e a federalização para que não sirva mais de exemplo para poder acabar com a impunidade apesar que com todas as denúncias das mães de maio eles tentaram repetir o caos em maio em abril de 2006 mas de 2010 mas acabou a gente já estava com uma matéria bombástica um seriado de matéria de uma semana estava já pronta essas matérias e o a imprensa escrita ela estava com medo de jogar a matéria no para a rua porque tinha umas denúncias umas falaninhas muito contundente eu denunciando o Ministério Público porque quando no primeiro dia que nós chegamos para denunciar os crimes falando que foi policiais o Ministério Público bateu nas minhas costas e falou mãe só a justiça de Deus porque a justiça da terra não vai funcionar mãe pega o atestado de boa conduta do seu filho do trabalho e coloca no quadro que não serve para nós mãe o açúcar que jogaram dentro do tanque da moto do seu filho não tem nada a ver com crime mãe vai para casa rezar chorar como muitas fazes só que essa mãe bateu nas costas do Ministério Público numa audiência pública acusando que eles eram coliventes o Ministério Público foi colivente até então a gente não sabia que o Ministério Público foi colivente por isso que os 600 homicídios que aconteceu em maio de 2006 foi arquivado porque eles se reuniram aqui na capital nós descobrimos agora foi uma carta magda que houve uma pesquisa agora por último no dia 9 de maio foi apresentada mas a gente participou com essa pesquisa os pesquisadores veio da Universidade de Harvard lá dos Estados Unidos ele fez um trabalho muito sério com as mães de maio só que a gente não tinha ciência daquela carta magda e quando nós tivemos conhecimento do relatório no total a gente vimos que no meio das páginas do relatório dos crimes de maio a gente vê mais de 60 carimbos o Ministério Público da capital aqui de São Paulo ele parabenizando a polícia pela matança isso foi uma vergonha isso foi um absurdo isso aí tem que vir à tona se Brasília não abrir não desarquivar e não ir atrás dos 19 corpos que estão enterrados no cemitério de Vila Formosa essa é uma das primeiras investigações que eu descobri que está na Vila Formosa inclusive no Rio Físio acabei de fazer uma matéria por isso que eu tive até uma demora um pouco peço a desculpa que a gente estava fechando uma matéria para o Brasil atual porque essa é a rede que a gente procura para estar denunciando a gente tem que não dar trela para a velha mídia a gente tem que trazer essas pessoas que tem engajada com lutas sociais e trazer à tona e mostrar para eles que tem sim uma mídia com ética que é uma mídia essa mídia que não se aparece que não tem uma globo por trás dela e a gente tem que denunciar sim a gente vamos denunciar para o IA os crimes de maio apesar que o IA ela já tem mecanismo suficiente porque nós tivemos isso nós incorporamos porque nós denunciamos o Brasil de fora para dentro não foi de dentro para fora e nós não ficamos na Baixada Santista nós fomos para o topo nós fizemos uma articulação com os movimentos sociais porque nós vamos fazer um encontro nós fizemos vários encontros na Bahia duas vezes participamos do Fórum Social Mundial lá do Belém do Pará então são famílias 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 que vocês não tem noção entendeu de quantas tem na militância a gente deveria ter muito mais e mesmo se não tivesse mães e mulheres e pais e amigos e jovens que não tem um vítima na sua família tinha que vir para cima e fazer a somatória conosco para mostrar que o Estado não tem o direito de falar qual é o dia que se vai morrer entendeu nós temos o direito de liberdade nós temos o direito de ficar numa esquina nós temos o direito de estar num bar a gente tem o direito de ir e vir e reza na Constituinte e esse direito não está sendo respeitado a gente o pobre das periferias principalmente eu friso muito a periferia porque na periferia nós só temos deveres deveres para ser cumpridos para o capitalismo para o Estado mas a gente não temos o direito o nosso direito está sendo fatiado pelos corruptos pelos ladrão que se encontra em Brasília que o verdadeiro colegiado dos ladrão está em Brasília entendeu porque dentro dos presídios só tem os políticos porque os presos são políticos e eles não sabem entendeu porque ali se vaza a corrupção o dinheiro entendeu e enfim então a gente tem que lutar fazer uma somatória muito grande eu creio nisso eu acho que o coro já engrossou mais ainda sabe de dizer passa de violência eu quero que eles façam um memorial dos nossos heróis nossos filhos foram heróis nossos filhos foram vítimas de uma política podre que é essa política do Estado de São Paulo que ninguém consegue derrubar um governo fascista igual esse governo do Estado de São Paulo entendeu então nós vamos trazer no banco do réu a gente vamos trazer o ex-governador Cláudio Lemos o ex-secretário de Segurança Pública o ex-secretário de Segurança Pública Saulo de Castro abriu que foi o mandante entendeu e nós vamos colocar os três para dar conta dos crimes de maio e assumir os crimes de maio porque a gente não tem medo eles não vão nos calar e a gente vão lutar porque quando nós pegarmos fazer DNA nos cursos mortais como a coletiva e encontrar resíduo do filho do senhor Francisco a gente vai mostrar para o mundo que o Estado ocultou o Estado matou e a gente vai ter eu creio nisso e eu tenho maior satisfação de estar aqui eu quero agradecer mais uma vez e eu vou dar mais uma oportunidade para os meus companheiros e dizer que a gente vamos para o encontro no dia 12, 13 e 14 de novembro o encontro dos familiares a gente vai levar um ônibus daqui de São Paulo quem quiser ir mesmo que não tenha família mas vamos para engrossar esse carro porque a gente no Rio de Janeiro a gente com certeza a gente vai com várias caravanas para Brasília e dizer porque essa campanha já foi lançada no Rio de Janeiro agora no dia dos 18 anos da chacina da Canelária fiz a ministra segurar a faixa que nós queremos o fim do registro de resistência seguida de morte e de auto de resistência porque essa é uma prática abusiva para matar os nossos filhos e a gente não admite mais eu não tenho mais meu filho mas eu vou lutar pelos filhos dos que estão vivos porque o movimento das mães é um movimento pela vida e pela ética na política do nosso Brasil e fazer valer a democracia obrigada eu tive a todo tempo uma entrevista de um policial que eu quis mostrar as caras mas ele mesmo disse que todas as vezes que um dos policiais ou parentes morrerem quem ia pagar era a população então assim a gente fica incrédula quanto a realidade mas como a realidade bateu na minha porta eu estou engranjada junto com a Débora junto com o movimento Mãe de Maio porque eu não vou ter meu filho mais de volta mas eu sei que um dia pode ser o filho de uma amiga o filho de de qualquer um né e o caso do meu filho ainda está em andamento segundo eu fiquei sabendo ainda está com é o estado não quer dizer como que está o andamento por segredo de justiça não querem atrapalhar o caso eu como mãe acho que eu tenho direito em saber o que está acontecendo porque foi provado que foi policiais a própria mídia a própria a defensoria já descobriu que foi policiais mas não se sabe o que aconteceu com esses policiais foram 18 policiais né Débora foram presos 23 foram presos 23 e ficaram 17 um já foi preso porque encontraram tocas ninja dentro do carro preto o famoso carro preto que está matando né os adolescentes da Baixada Santista bom enfim é continua se repetindo né eu acho que a morte do meu filho é uma morte continuada de 2006 a população ela oculta ela tem medo de represária o crime de abril de 2010 o próprio secretário de segurança pública ele foi obrigada a ir na Baixada Santista e falar que infelizmente os 17 policiais que estavam presos eles estavam envolvidos com os crimes sim mas nós fomos falar com o comando geral da polícia do estado de São Paulo no dia 5 de maio e o comando falou que infelizmente a lei militar ela é bem rígida ela expulsa mas quando chega no Ministério Público então é o Ministério Público que é o bicho papão né o Ministério Público vai e dá a absolvição para esses policiais e porque ele alega falta de prova técnica a a prova técnica é quem viu quem viu eles vão atrás de testemunha eles querem testemunha e quando essa testemunha aparece para depor no Ministério Público ele passa o depoimento das testemunhas para os advogados dos réus e os advogados dos réus começam a aliançar os meninos ou então as famílias e as famílias muitas vezes acabam abandonando como a maioria que a maioria acontece porque tem medo de morrer mas é um absurdo o que aconteceu nos crimes que no meio de 23 policial foi depois foi 13,23 soltaram aí falaram que alguns deles não tinham uma prova da escuta não não constava eles assim não dava muita visão ficaram 17 segundo o coronel Álvaro Dias falou que alguns está solto e alguns estão presos mas nós já vasculhamos e sabemos que todos estão soltos porque os assassinos os que matam é o que é os que são os guardas e a segurança dos próprios promotores dos próprios procuradores e até do próprio secretário de segurança pública os comandantes a gente não vai trazer nossos filhos de volta mas independente dos nossos filhos terem morrido a gente luta pelos filhos de vocês pelos irmãos de vocês pelos netos de vocês e a gente luta sim para que a periferia seja respeitada e viva a periferia é por isso que nós estamos aqui e nós fizemos esse trabalho esse livro é um grito por isso que tem os artistas da periferia os poetas da periferia que para mim são os artistas que se identifica com nossos filhos que se identifica conosco porque eu acho que não tinha ninguém mais melhor para enroçar o caldo para brilhantar o nosso livro o livro da Sônia de Maio de que vocês de que o espaço desse teve onde nós nos sentimos bem e agradeço mais uma vez pela oportunidade e por ver apresenta o nosso livro O Sarau da Periferia Obrigada Legendas por TIAGO ANDERSON